Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará Jota Som, Jota Som, Jota Som Fênix do Marajor Aí tu cola do lado do teu namorado, da tua namorada, da tua picante, da tua amiga Que não vai ser mais sua amiga depois de hoje Você vai dançar cara com cara, sexo com sexo Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Vamos lá! Jota Som Jota Som Jota Som Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei! Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Como é que tá o coração, meu filho? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vem, filho, vem! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Diz pra mim quem é Quem é? Gonça Juninho Gonça Tô com saudade Alô, senhor Surpresamente romântico Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Capelado, capelado, capelado Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo E aí, bebê? Tu tens tudo Que eu procurei Vai, vai, vai Mas olha nós Às vezes tropeçamos E aí? E tem dias Que quase caímos Deixa, deixa, deixa coladinho 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 Vai, bebê Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez De pouquinho a pouquinho Cada um pro seu lado Agora somos eles E ninguém E quem vai se render Em nome desse amor Rei delas E fazer de conta que ninguém errou Nada acabou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo Pra cama Nos corações Nos corações Divididos E pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura pros apaixonados Juninho Toca Juninho Toca Toca mais uma Toca mais uma Toca, toca, toca Vai Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Não é essa não, bebê É essa aqui, ó E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Tu ainda não acertou, meu filho Tu ainda não acertou Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Mulher Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decide, mulher, decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decide, decide Decide, decide Ou fica pedindo pra voltar Fica Me pedindo pra tocar Mãe Pra te conquistar Usar Armas que tem A feiticeira Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você minha presa Você minha presa Como lomba Vou te caçar Vamos lá Vamos lá Quero ser o seu amor Não tem pra Não tem pra onde fugir Já com a gente Com o peso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar a sua boca Sinto veneno 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 Estrelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado Leão Sei que cê me quer também Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda Tão louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa, me fascina Me assassina, me beija Na boca, minha mulher Menina, me ensina a ser vida Xerine, o Marley, minha equipe alucinada Por cerveja, todo mundo Frente a frente, obrigado Me arraba bem de gato Porque hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Toma! Por que você não veste Sua roupa e sai Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Bem coladinho, ó Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme Penso em nós dois Pelo amor de Deus Mas esqueceu O princípio Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadelo Você, mulher Você foi insensível No amor Amiga A minha paciência Esgoto Você me percebeu Mas já faz tempo Que acabou Pega o Guanabara e vem Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe amar É Pega sua roupa e vai embora De vez Você Você não sabe O Etewell Sabe não sabe É O Etewell Ainda Ainda quer que eu te amo Ainda quer Ainda quer que eu te amo Três Dois Um Vai Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Minha equipe sem limites Transformada em Todo mundo com a gente Obrigado a vocês E com o vazio Vai existir Dentro de mim Tudo é tão Minha equipe do sol Tá somando Larginho Baraneiro Não posso aceitar Se existe amor Entre nós Jânio Pereira O homem que transporta Sai de meu garço Pode crer Não me deixe Aqui no chão Toda a região Obrigado garoto Não me deixe Aqui no chão No frio Até sete da manhã Deixa eu te falar Eu vou fazer Jejum de amor Pra provar Pra provar o que eu sei Vem te embora Vem te embora É fim de o que não falei No seu ouvido As frases de amor Que não falei No nosso cobertor E aí Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber É três da tarde Pronto Pra ter de volta O seu calor Eu voltei Mas agora Só pra ficar Hora dos casais Porque Jamais Eu um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso Vai me tentar Amor Teu sorriso É sempre O seu O meu O nosso amor A lua inteira Agora é um manto Negro O fim das vozes No meu radio Vai São quatro signos Num escuro Deserto Do céu E aí Quero um machado Pra quebrar O Jesus Quero acordar Do sonho Agora mesmo Desculpa Estranho Eu voltei Mas por um Do céu Sempre está lá Não tá? Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite Vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi tudo Tudo azul Tudo, tudo, tudo E toma E toma Três Dois Um Vai Já Já Te falei Daíne Jack e Gustavo Tio Marcos Todo mundo Obrigado É nóis É nóis Maluca Eu sou maluca Sofreu Nosso amor Caso complicado De se entender Por que mulher? Por que? Por que razão Coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino Não imagino amor Por que brigamos Tanto Querida A gente Tem que se entender Ai Pepe Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor Que o amor se fez Que o amor se fez Três Dois Um Amanhã, bebê Despertou em meu desejo A vontade de te encontrar Gata, gata Gata, quando eu te vejo Fico louco pra te amar Blacks, o Cabana Clube Não consigo mais Estrela do Marajá 16 graves Na festa Júlia dos Pais Mais uma do Ronilson Prepara Vem, 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 vem Vem, partindo e dançando A nova sensação O estado vou parar Ó o DJ Dinho E o DJ Toninho E o alta sonoro Do Tupinandá Já vai sozinha Vem, 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 vem Everyone who said I hear you all nightly On the beat of night Toma no batido, no batido, no batido DJ Ivan Macedo, sucesso! Como é que é? E aí? Foi destocando com 16 graves, reduzido, qualidade, não tem igual. Johnson, Pratec, o homem tá emoção. Ô Johnson! Daqui a pouquinho o Gabriel Sarge pra galera, pra arrebentar! We don't know how to rhyme, the time we try. Toma, cheia! But all I really do, you're where I wanna go. The body of me, that you will never die. The body of me, that you will never die. The body of me, that you will never die. The body of me, that you will never die. The body of me, that you will never die. Yeah! The body of me, that you will never die. The body of me, that you will never die. Eu vou te ensinar. Garotas choram, não choram? Quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta pra você. Garotas choram, mas você não sabe o mal que me faz. Você me usa e me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. Vim você passar, me apaixonei com o teu, no teu olhar. Coração falou, é sua voz. O cara da Fênix. Eita, Rafael. Eu sei, esperei que você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te... É, rapaz. Por quanto eu te amo, as minhas paixões. Pes o meu primeiro amor. Pes o teu feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. É indiscutivelmente Splash Banda. Doce beijo, você me deu. Leilão, pernil de porco. E eu, setenta reais pro Johnson. Quero te amar. Lance nesse meu irmão, pelo amor de Deus. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, você toca. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Ver você menina, madrota meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No contúbe, os empolgados, na nave do som. Estou angustiado, de ver lá a meu lado. Os empolgados, os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência, de ver a consequência. De não ter nada comigo, mas com o meu coração. Por favor, não se lamente. Porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. São dois, né? Dois pernil de porto. Afonso um poder. 60 pro Maicon. Lance inicial de novo, viu? Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou primão. Afonso um poderoso. Comando o fruto e tem de mar. O Wesley vai nos engançar. Na vida vai depolar. Ao som que ele tocava. A gente se encarava. Para a campanha antes. Eu chamei para dançar. Por que você já não consegue corresponder ao meu amor? Será que já existe outra pessoa pra você? Será que é minha sina? Ninguém no mundo me entender. Onde a gente toca! Onde a gente toca! Não é só emoção! Não é só emoção! Onde a gente toca! Só no carque, só no carqueado Só no carque, só no carqueado E aí tem meu amorzinho, eu te levarei Nesse domingo, deixa eu te falar E aí tem meu amorzinho, eu te levarei Nesse domingo, nesse domingo, nesse domingo Na metrópole, 70 leilão do porco Vamo Marcelo, vai, sai Não sei calar meu coração Cheio de mim, me chamando na solidão Obrigado amigo fofinho da Libra, gente Um abraço carinhoso pra você, meu brother Não acho, procurei você Fala, meu parceiro Bruno Já aqui com a gente, Lina Fintz do Marajor A parada é assim O que? Aquele amor que ganhou meu coração Vou te esconder E aí, Gabriel, como é que tá, Gabriel? Amor que ganhou meu coração Pega o clima! E aí? Pra facudir, pra balançar, vai! Dia sete de mais junto com eles, ó O recreio vai explodir, bebê A gente vai com força total Mais um dia terminando e o clima esquentando Pro meu lado Vem, vem, vem Joga a mãozinha pra cima Fãozinha pra cima Bate na palma Palma da mão Palma da mão Um, dois, três Toma, toma Olha a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima, vem Eu sou a piranha do banheiro A piranha do banheiro Você não entende Mas deixa eu te dizer Eu amo só você Então eu sofro Sem ti No maquilão de peru Tá pera Onde de Marques E Joãozinho E eu sou o super E raulã Eu quero te encontrar E raulã Eu quero te amar Bora botar na doida Bora botar na doida Bora botar na doida Bora Bora botar no duzentos e vinte mil Vai pra talação Com esse som Que eu vou curtir É o animal Escuta aí Escuta aí O consagrado Caralho 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 Sabe o que ela quer Caralho 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 Galera Do Nova Geração A novinha não me quer Só porque eu vi da roça Novinha não me quer Só porque eu vi da roça Nossa Passa o pironela Quero 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 Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Bate na palma, palma da mão, joga a mão pra cima Bate na bolinha, bate, bate Sacudindo, balançando, é o Mega Medramo de pra cima, bebê Bora minha fixa Vai sacudindo, balançando, assim, pra cima Toda a minha galera da produção do JC Do meu lado direito Chira E toma no ligero Bora dançar Olha a minha produção, tá comigo A dancinha do garimboa, vai Vai da dancinha, vai Parabéns Tá acertada daquela nervosa E faz o tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Você que tu gosta Essa é a hora É, o J tá na parada aí, ó Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, se assassina ou não Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe picada Joga a mãozinha, dá-lhe picada Dá-lhe picada, toma, toma Dá-lhe picada, dá-lhe picada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Gente, só quem é de Deus, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver, só quem é de Deus aí Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima Toma, assim ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda Dinheiro, vixinha, dinheiro, jai, joga, cabrazinha, toma, bigada, toma, toma Eu vou no rei e vocês vão no rum, rei, 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 da loucura Everybody's going to the party, have a rhythm Bora, Bessie Mizani! Tá no Jota! A mãozinha pra cima e grita Joga pra cima! Gente, quem vai torcer pro Pai Sandu, Domingo, dá um grito pra mim que eu quero ver Gente, quem é do Pai Sandu, dá uma falha na galera do Clube do Remo Quem vai torcer pro Remo, dá um grito Galera, galera do Remo, dá uma falha na galera do Pai Sandu Domingo é o clássico mais esperado Quem é do Papão, quem é do Leão Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Tchá, 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 bate na palma da mão Na palma da mão, palma da mão Tchá, tchá, tchá Vai! Vamos agudir metróbuli! Boça, joga as duas mãozinhas pra cima Joga as duas mãozinhas pra cima Joga as duas mãozinhas, só quem é de Deus aí Joga as duas mãozinhas pra cima Bate na palma Tchá, 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 tchá Joga a mãozinha Bate na palma da mão Palma da mão Assim, eu vou no rei e vocês vão no rou Rei! Rei! Rei, rei, rei! Rei, rei, rei! Quem é do Flamengo, dá um grito aí Quem é do Corinthians, dá um grito aí Quem tá bebendo com seu dinheiro faz barulho Quem vai amanhecer faz barulho Um, cinco, quatro, três, dois, um Toma! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora, bora endoidar! Vai! Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar 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 A festa de aparelhagem Que ela gosta de endoidar Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Só quem vai amanhecer Bebendo com seu dinheiro Faz barulho, aê! Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Vai virar, vai virar Toma aqui, toma Tá boa, não é? Não escutei nada Assim, ó É cocada boa, não é? É cocada boa Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim Quem é do Corinthians Já faz barulho? Cadê o gritinho das vinges? O gritinho das mulheres Que não depende de homem pra porra nenhuma Faz barulho pra mim aí Gabriel Faz assim, ó Eu vou no rei Você vai no rolo E a galera acompanha, tá bom? Assim, ó Rei Tá bom? Tá bom? Valendo? Valendo Um Dois Três Vai, vai Toma Quem é do Mega Metramuri Joga a mãozinha pra cima Aê Balança pro lado Balança pro outro Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Gente Tá chegando o búfalo do Marajó Da empresa E quem já meteu o chifre O senhor não joga a mãozinha pra cima E faz o chifrinho Joga a mãozinha Faz o chifrinho Joga a mãozinha Faz o chifrinho Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Faz o chifrinho Faz o chifrinho Faz 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 o chifrinho Joga a mãozinha Pra cima Dale 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 Um Dois Três Toma Agora eu quero ver No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Agora sim Poxa como é que é com o senhor E o pãozinha Explode Como é que é, como é que é, como é que é, assim, ó, 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 vai Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance E o bagulho tá noco, e o bagulho tá noco, e o bagulho tá noco E o bagulho tá noco, e o bagulho tá noco, e o bagulho tá noco, e o bagulho tá noco Aqui no conco de loucão se fugiu Só é botar elas pra mamar, mas se é ruim não nunca toca Depois chega o emocionado e pede, sai na boca Depois quer comprar vantagem, tá lento que é o brigador Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela amou Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela amou Aí eu vou ter que zoar, e beijou depois que ela amou Some do meu lado, eu não quero Nem mais um segundo do meu tempo Canta pra mim aí Acabou, acabou, o bobo dançou Você é Eu tô falando grego, não sei Eu lembro, de cada parte de você Nos três beijos em que viajei Ficou pra trás Eu lembro, de cada segundo em que Vai tremendo no patinho Treme no patinho Treme, treme Treme o ombrinho, vai tremendo esse ombrinho Treme no cargueado Treme no cargueado Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Aquece! É a letra mais difícil que existe na música Que negócio é esse, meu filho? Tum, tum, tum Agora eu quero ver Tum, 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 tum Eu era uma menina e você não se voltava Minha serva nova, boa que não ia dar Bora ver, parceiro rei delas! Só aquecendo, cunça! Jota, 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 jota somo A Fênix do Marajá